Cássio faz a própria declaração do Imposto de Renda todos os anos Apesar de não ter restituição, o advogado começa a se organizar com antecedência Faz questão de guardar todos os documentos e informações Toda movimentação financeira que eu faço e de compra e venda de bens Eu já vou deixando o respectivo documento guardado Por exemplo, recibo de carro que a gente vende ou compra A gente sempre pega a nota fiscal ou recibo, tira o xerox Deixa sempre uma cópia autenticada E anota o valor, mês que foi lançado, para depois lançar No final do ano, a gente pega no banco os informes dos bancos Nem sempre o banco envia para a gente Hoje muitos bancos são disponibilizados no site A gente tem que entrar no site e pegar os informes de rendimento Além da própria declaração, Cássio também faz a da esposa, pai e mãe Mesmo com tudo em ordem, ele sempre leva os documentos ao contador para evitar problemas Sempre no final eu levo para o contador, porque o contador faz a conferência E a gente fazer antecipadamente simplesmente facilita o trabalho do contador Nós temos a obrigação de pegar a informação, ver o que nós temos que é obrigatório de ser lançado E levar para o contador E o contador, então, ele verifica e confere se eu estou lançando no campo correto Se eu não estou fazendo nenhum lançamento equivocado Porque, às vezes, um lançamento com valor correto, mas lançado de uma forma errada Pode levar a gente a cair na malha fina Os detalhes que é preciso ficar muito bem ligados para não cair na malha fina Que são básicos Um deles é esse, rendimento Se eu tive um rendimento, a fonte pagadora envia para a Receita Federal Chamada DIRF Onde está falando que te pagou Que fez aquele pagamento ao contribuinte Mesmo que não tenha imposto de renda retido na fonte Ela é obrigada a declarar tudo que ela pagou acima de 6 mil reais no ano Então, às vezes, você teve algumas fontes durante o ano Esquece de lançar Porque não teve imposto de renda na fonte Acha que não precisa lançar Vai ter cruzamento de dados e vai para a malha fina Outro muito importante Pagamento a médicos, dentistas, hospitais, psicólogos É o que eu falei também Você guarda a transferência financeira Porque se o volume da sua despesa médica Ultrapassar 20, 25% do seu rendimento Você vai para a malha fina Se você não tiver esse dado certinho Você vai ser glosado e vai pagar multas e juros em cima disso E também, todo médico, hospital, clínica É obrigado a enviar para a Receita Federal Quem usou dos seus serviços Uma declaração chamada DEMED Então, há um cruzamento de dados E se você não declarou corretamente na sua declaração Você vai ter problema e vai cair na malha fina Há outro ponto importante da malha fina Que é muito básico Mas que manda direto à malha fina Erro de digitação Porque a vírgula e o ponto na hora de você preencher a declaração Ela acaba que 12.320 Você pode jogar 12.32 Então, fica muito atento na hora do preenchimento É básico, mas leva a malha fina A Receita Federal já recebeu mais de 3 milhões de declarações E espera um total de 27 milhões Até o último dia de entrega, no dia 30 de abril A declaração pode ser feita da seguinte maneira Primeiro, você vai fazer ou direto no site da Receita Federal Ou você baixa o programa e faz a sua declaração de imposto de renda Optando pelo modelo completo ou modelo simplificado Você pode usar também a declaração pré-preenchida Desde que você tenha o assinatório eletrônico Você tem o SPF Aí você também entra no site da Receita Olha os seus dados que estão pré-preenchidos E se estiver de acordo, você envia ou então completa o que você tiver de completar Se programar para não passar do prazo é fundamental para não ter problemas Primeiro porque falta muito documento Alguns documentos, como o extrato de banco, por exemplo Que é a declaração de rendimentos do banco Ele deixa muito em cima da hora Então é bom você já estar antecipando Para poder estar solicitando e não ficar no final Outra coisa é que no final a Receita Federal Pode ter o site muito acessado e congestionado Assim você pode correr o risco de não entregar Gerando uma multa E quem entrega primeiro, recebe a restituição primeiro Então esse é um ótimo motivo, né? Deve declarar quem teve em 2003 rendimentos tributáveis acima de R$ 25.661,70 Rendimentos isentos a partir de R$ 40 mil Bens ou direitos que passam de R$ 300 mil A novidade deste ano é que a declaração não pode mais ser entregue em pendrives Como acontecia até o ano passado Agora todo o processo é feito pela internet E o serviço, por meio de aplicativos para smartphones ou tablets Agora pode ser utilizado por cerca de 90% dos contribuintes Basta baixar o aplicativo Muito bem, né? E se eu fosse você eu ficava esperto mesmo Porque o leão está cada vez mais com fome, né? Esse ano de 2014 Parece que o fisco quer realmente pegar apertado, né? Porque a tributação precisa arrecadar muito Especialmente porque nós estamos no ano de Copa E muito dinheiro tem sido gastado, gasto, né? Nesse investimento aí E as pessoas Hoje você acredita que a camada de pessoas, Mário Que vai contribuir em referência a 2013 Aumentou bastante com essa elevação aí de uma camada emergente? Até que não aumentou muito não Teve um pequeno aumento Mas na verdade Não em função da camada emergente Mas em função também da não Da tabela do imposto de renda Não está de acordo com a inflação Ou com esse aumento de preços que a gente teve nos últimos tempos Então ela está defasada no mínimo 40% Então vai ter o maior número de pessoas necessitando declarar Porém, sem levar em consideração se houve riqueza mesmo ou não É por causa de defasagem da tabela mesmo Isso é um ponto positivo na sua opinião ou negativo? Não, é um ponto negativo Porque a gente vai ter mais contribuintes pagando imposto de renda E que não vai estar de acordo com o poder aquisitivo realmente Não vai refletir a realidade dessa situação Quer dizer, o cara vai declarar um valor que às vezes ele não usufruiu dele Em grande parte É, em grande parte Ele não tem aquele poder aquisitivo mais que ele tinha anteriormente Há dois, três anos Então ele continua declarando Sendo que ele poderia até estar isento Se tivesse corrigido a tabela de imposto de renda Mário, uma pergunta aqui Hoje nós falamos ali no nosso Café com Notícia Sobre a condição aí dos empregados domésticos Que agora são, né, a presidente assinou lá Que deve ser assinadas as carteiras de trabalho dos domésticos E como fazer então para essa declaração quando se tem empregado doméstico? É, na realidade o empregado doméstico, né Ele pode ser, o INSS que se paga sobre, para esse empregado Você pode abater na sua declaração de imposto de renda Mas se você tiver dois ou três empregados domésticos não pode Só pode um apenas Cada contribuinte pode abater o INSS que paga para um empregado doméstico Esta legislação, ela já vinha há mais tempo Então não foi nem devido a essa nova legislação do empregado doméstico Então é algo que tem até de se refletir também, né O que isso vai impactar com todos esses direitos dos empregados domésticos Que possa até aumentar um pouco essa dedução na declaração de imposto de renda Porque a maior preocupação dessa parte patronal pessoa física É exatamente a questão de imposto Essa carga que se estabelece nessa relação patrão-empregado Justamente, né, porque vão vir alguns tributos que antes não tinham O próprio FGTS é um deles, né, multa de FGTS e tudo mais Mário, pode falar, Sérgio? Não, pode Às vezes as pessoas elas têm assim um medo muito grande quando fala sobre a questão da malha fina, né Da Receita Federal Todo mundo morre de medo de cair na malha da Receita Federal E aí eu fico pensando por quê, né Se tem esse medo é porque tem alguma dívida Tem alguma coisa devendo Porque tem um ditado que fala assim Quem não deve não teme É verdade A gente, enquanto cristão, procura ser mais honesto Ou procura ser mais não Procura ser honesto, né Em todas as nossas relações Sobretudo comerciais também Qual a sua dica para o cidadão Que ele quer dormir tranquilo, né Aquele contribuinte que não quer Ele não quer se preocupar com a malha fina Não porque ele está devendo Mas ele não tem que se preocupar Ele sabe que é como se parasse ele numa blitz ali Está com o carro todo em dia Documentação em dia Que dica que você dá realmente para o cidadão Fazer uma declaração honesta Mas uma declaração que não seja usada contra ele depois Porque também tem essa questão, né Eu já vi muita gente sendo honesta na sua declaração Mas depois o fisco vem e arrebenta com o contribuinte Por exemplo, no caso de uma venda de um imóvel Onde a pessoa obteve um lucro grande Na hora de deduzir, o leão vai morder com vontade Vai morder, é verdade Na realidade, a malha fina, né Isso é um mito que se criou realmente Porque hoje em dia Todo mundo tende a fazer a declaração De uma maneira muito correta Em cima dos fatos e dos dados Até mesmo que o poder de fiscalização Do fisco hoje é muito grande Cruzamento de informação Cruzamento de informação Então a gente tende a ter a tranquilidade Na hora de fazer a declaração Só que muitas vezes o que ocorre É um pouco de complexidade em alguns fatos Como esse da venda do imóvel E também alguns erros básicos Que as pessoas cometem Às vezes no próprio preenchimento da declaração Porque o ponto e a vírgula No programa do imposto de renda São diferentes Então você decolar a vírgula Na hora de estar colocando os seus números Claro que 12 mil Não fica parecendo 12 E dá divergência no cruzamento de dados Aí vai para a malha fina Vai para a malha fina também Muitas vezes eu trabalhei um mês ou dois Prestando um serviço, por exemplo E eu não lembrei de lançar aquele valor Por ser até um valor pequeno Mas quem me pagou O seu contratante lançou o seu CPF Lançou e aí está lá no coisa São valores pequenos Às vezes divergência nessas informações também Porque são fatos complexos Quem te contratou, a pessoa jurídica Informa a DIRF E esse fato, os números não batem Então este medo da malha fina É o que acontece Porque a burocracia também Não é fácil você resolver Quando cai na malha fina Por um erro de informação Ou foi a vírgula que você falou Ou foi o cara esqueceu Daquela prestação de serviço Que ele fez E o contratante dele Informou o CPF dele Aí no cruzamento de informações Tem lá consta no CPF dele Um valor recebido Que ele não declarou Mas foi por esquecimento Foi por esquecimento Por um erro Como é que é o procedimento Ele toma uma multa logo Por causa disso ou não? Não Na realidade Ele deve ficar atento Até acompanhando no site Da Receita Federal Como está o andamento Da declaração dele Se ele vê que tem alguma pendência Que ainda não foi processada Ele olha com o ECAC Se ele tiver o certificado digital Ele pode olhar Ver qual é essa pendência E a órgão da Receita Federal E consertar esse problema Antes que tenha qualquer notificação E mesmo antes de ser autuado Digamos Ele vai ser notificado Para a Receita Para que ele comprove Se aquilo é um erro Ou é algum ato Que ele cometeu realmente Que possa gerar uma multa maior Então ele tem essa possibilidade De consertar Agora uma outra dúvida também Por exemplo É no caso dos aluguéis Os aluguéis São rendimentos tributáveis Rendimentos tributáveis No caso aí Por exemplo De uma pessoa Que não tem uma renda Estabelecida Que caia naquela faixa Do imposto de renda Daqueles 25 mil ali Anuais Mas tem um aluguel Que é por fora E a imobiliária declarou Nesse cruzamento De informações Esse contribuinte Então passa a estar devedor O que ele tem que fazer Para regularizar isso Já que a Receita Então por exemplo Possa vir Mandar essa cobrança Para ele Ele tem que pegar Esse valor Que ele deixou de declarar Fazer uma retificação Na sua declaração De imposto de renda E declarando esse valor Apurando o imposto devido E pagando Provavelmente vai ser Fora do prazo Com multa e juros Daquele imposto Que ele não pagou Mas multa e juros Essa multa É uma multa de 20% Se o fisco autuar Essa multa Passa para 75% Então é até interessante Que ele faça Essa correção O aluguel é um problema sério Porque muitas vezes O pagador Não tem a opção De deduzir Como abatimento Na declaração De imposto de renda E quem está recebendo Deve oferecer A tributação Então Por esquecimento Ou por negligência A pessoa pode acabar Não lançando É um bom ponto Que a gente tem que ficar atento Uma pergunta Que me ocorreu Que agora é O indivíduo tem um veículo E ele registrou esse veículo Quando adquiriu o veículo Por um motivo Esse veículo foi roubado Houve um acidente E ele perdeu o veículo Deu perda total E ele recebe o valor Da seguradora E aquele valor Referente ao veículo Cai na conta dele Ele tem que declarar Esse valor De novo Ou vale aquela Primeira declaração Do veículo Porque a receita Vê lá Uma informação De que entrou um valor Na conta do contribuinte Mas ele não declarou Mas ele já tinha Declarado o bem Lá atrás Como é que funciona isso É como se fosse A venda do imóvel É como se fosse Mas essa também É como se fosse A venda do veículo Aliás, ele tinha um veículo Que vem lançando A declaração normalmente E teve uma perda total Houve um furto Então ele recebeu Da seguradora Um pagamento por isso O que que acontece Esse pagamento Ele vai lançar Na declaração dele Como se tivesse Vendido, alinhado o veículo Se esse pagamento Inclusive For maior Do que o custo do veículo Ele deve pagar Imposto de renda Então tem que ficar atento Normalmente não é Porque sempre vai uma defasagem Do custo que você compra Um veículo pra venda Com aquilo que vai receber Agora uma outra condição Também Uma outra questão Mário Quanto aos imóveis financiados Como fazer essa declaração ali? Vai fazendo a declaração De imposto de renda E mantendo todos os seus bens Quando você tem um imóvel financiado Isso é um erro comum de acontecer Você deve lançar Na declaração de bens No histórico Que você tem um imóvel financiado E o quanto você já pagou Até 31 de 12 de 2013 E não colocar nada Em ônus e dívidas Porque as pessoas colocam Essa diferença Em dívidas e ônus reais Então eu vou simplesmente mantendo Então quando eu for em 2014 O que eu pagar Na declaração de 2015 Eu somo o valor anterior E assim vou fazendo Por quê? Assim eu pego o valor Do meu bem E ele vai aumentando À medida que eu pago Esse parcelamento Esse financiamento Com os juros inclusive Ele vai aumentando O valor do meu imóvel Assim se algum dia Eu vier alienar esse imóvel Eu tenho um valor De imposto um pouco menor Isso Até mesmo Independentemente Dessa questão da faixa Do bem de propriedade De 300 mil reais É porque o bem de propriedade De 300 mil reais Te obriga a declarar Mas se você vender um imóvel E obtiver ganho de capital É obrigado a declarar também Mesmo que seja menor Do que os 300 mil reais Bem de propriedade